E olha só, termina hoje o prazo para quem não votou nas últimas três eleições regularizar o título de eleitor. É o seu caso? Então fique atento aí para as informações da repórter Melissa Alcântara, que está então em um cartório eleitoral de Rio Preto. Está bombando, lotado o cartório aí, né, meu? Bom dia para você. Quem não fizer a regularização, quais são as punições para ele? Bom dia. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Realmente o cartório está cheio por aqui e quem não fizer a regularização pode ter então o título de eleitor cancelado. Lembrando que a gente está falando daquele eleitor que não votou e não justificou nas últimas três eleições. Esse cancelamento automático, Casa Grande, vai acontecer agora, no dia 17 até o dia 19 de maio. Eu estou aqui ao lado do Regis Pistori, ele que é chefe de cartório eleitoral. Até que horas vai o trabalho hoje? Que documentos o eleitor precisa trazer, Regis? Bom, hoje estamos atendendo até as 18 horas. O eleitor para esse atendimento precisa estar munido de um comprovante de residência, preferencialmente no seu nome, o título e o mais importante, um documento oficial de identidade. Você estava me falando que hoje realmente está mais cheio do que de costume. O brasileiro tem aquele costume de deixar para a última hora mesmo, veio bastante gente para tentar correr atrás dessa regularização, não é isso? Sem dúvida, porque esse prazo que a justiça eleitoral coloca é justamente para aqueles eleitores, isso é bom frisar, somente aqueles eleitores que não votaram e não justificaram nos três últimos turnos. E lembrando que para a justiça eleitoral cada turno é uma eleição. Então, quem não vê hoje, mas só aquele que estiver nessa situação. Quem estiver em situação irregular paga alguma multa ou como é que acontece aqui? Sim, normalmente tem uma multa para cada turno que ficou sem votar e sem justificar, mas o cartório vai olhar isso no cadastro dele e orientar diretamente para o eleitor que vier ao cartório. Terminado esse prazo de hoje, o que acontece? O título é cancelado e aí? Bom, os títulos serão cancelados, mas assim, nós trabalhamos no sistema online, então a partir de amanhã, esse eleitor que não deu tempo de vir ao cartório, ou que porventura já saiba que o título está cancelado, pode procurar o cartório até maio, na verdade, do ano que vem, de 2018, para regularizar, trazendo comprovando de residência, documento de identificação e o título. Se ele conseguir vir até hoje, ele consegue fazer em qualquer lugar? O que você estava me explicando antes, o que muda? Realmente hoje, esse eleitor que está pendente, ele pode ir em qualquer cartório eleitoral do Brasil e pagar a multa ou um parente dele. A partir de amanhã é que a coisa se complica um pouco, porque ele tem que estar pessoalmente para fazer um novo pedido, um novo requerimento de título eleitoral. Se ele não está quitte com a justiça eleitoral, que situações ele pode ser prejudicado? Bom, ele não tem a cerdão de quitação, o que é fundamental para a renovação de passaporte, financiamento bancário, inscrição em instituições públicas de ensino, enfim, uma série de atos na vida civil que ficam comprometidas. Tá ok, Regis, muito obrigada pelas suas informações. E olha só, a gente está aqui ao vivo e foi justamente quando abriu, ao meio dia, o cartório eleitoral, o pessoal começou a ser chamado, muita gente correndo atrás de regularizar a situação. Para todo o estado de São Paulo, então, Casagrande fica o aviso até às seis horas da tarde, comparecer para regularizar junto à justiça eleitoral. Voltamos com você. E é sempre assim, né, meu? A gente sempre fala, vai alertando do fim do prazo e o povo deixa para a última hora, como a Mel está mostrando agora. Cartório completamente lotado, o povo vai perder um tempo agora para conseguir ser atendido. Se fosse num dia normal, não teria todo esse problema. Mas hoje, como nós estamos mostrando, está bastante lotado. A Mel teve que dar uma licença para o povo passar, porque tem muita gente. Obrigado pela participação. Bom dia para você e um bom trabalho.